Fala galera, aqui é o João Pedro, estamos aqui para mais um vídeo de Jurassic World Evolute 1 2, episódio 5 Hoje, vamos mudar nosso parque, colocar mais um dinossauro Aqui no começo, rapaziada, eu comecei colocando dois hotéis, dois hotéis pequenos Aí chegou com esse de alteração Ah, já fui fazendo outra jaula do dinossauro que a gente vai colocar hoje E fui mudando as jaulas aqui para deixar os dinossauros um pouco melhor Depois aqui, ó, tem espaço livre, eu vou pensar em alguma coisa para fazer Mas, por enquanto, nós vamos fazer a jaula para o nosso dinossauro E eu quero que vocês tentem adivinhar qual dinossauro é Galera, eu fiz o cercado dele aqui, do dinossauro Ele é um dinossauro carnívoro, médio E eu vou dar uma outra dica Ele é um dinossauro que quase todo começo de parque você tem ele Ele é médio, 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 é, médio E quase todo do iniciante já teve muitos no parque quando iniciou Então, eu acho que vocês vão saber, porque Não é um dinossauro muito difícil de conhecer Ele é bem, bem conhecido Então, é Vamos ver aqui Os nossos gigantossauros estão felizes Os bracossauros também Os estegossauros que ainda não tem nome Os criodofossauros que também não tem nome Essas quatro jaulas, o estegossauro tem que pensar em nome, rapaziada Porque o líder dos bracossauros aqui é o Thales E o outro aqui, o líder é o Não, o líder é o Godzilla Mas temos o Godzilla e o Killer São dois E galera Se vocês quiserem No episódio 10 Vai ser um episódio bem mais longo Vai ter brigas O que vocês acham? Vai ter brigas de dinossauro Com os gigantossauros Eles vão brigar com o dinossauro Não sabemos ainda qual Mas eles vão brigar com o dinossauro E isso vocês vão ter certeza Porque vai ser um episódio mais longo Porque nós vamos comemorar o décimo episódio da nossa série Então, vai ser um episódio mais legal Vai ser um episódio mais completo Com três, quatro, nove espécies Que eu tô pensando em fazer ainda Quatro, nove espécies Duas brigas misteriosas Uma de carnívoro E uma de herbívoro De herbívoro eu ainda não sei E Montar Um dos dois Daí eu queria que vocês escolhessem O aviário Ou a lagoa Esses aí são dois Que eu ainda tô decidindo Quais eu vou colocar aqui na entrada do parque Aqui e aqui Por isso que eu não coloquei nada ainda Eu tava pensando em abrir Aqui ó Em trazer a palométrica um pouquinho mais pra cá Abrir esse caminho aqui Fazer uma joga aqui E colocar o aviário aqui no meio Fazer a mesma coisa com o centro de resposta Então é isso que eu tô pensando em fazer Bora Colocar aqui O dinossauro misterioso Vocês já viram aqui É o ceratossauro Apareceu Em menos de um minuto no filme Virar esse parque 3 Vamos colocar aqui no aleatório Deixar tudo no zero Gente Eu coloco tudo no zero Pra gente já saber as espécies que a gente tem Igual Temos o brancossauro aqui Que tá tudo no zero Mas não é pra deixar tudo no zero É pra deixar isso aqui ó Que aí eu já consigo marcar o dinossauro que eu já tenho no parque Que é bem mais legal Vamos Colocar uma manada de 3 Nem olhei as cores Vamos colocar aqui Eles gostam de floresta Espaço aberto Presa e água Vamos levar eles lá Então é um lugar muito da hora Olha que coisa Da hora Fazer uma thumb e meia assim Fica da hora Então rapaziada Já voltando Pros spoilers do episódio 10 Vamos ter 4 espécies Um aviário Ou A lagoa E também Duas brigas Uma de herbívoro E uma de carnívoro Como falei anteriormente E Eu tava querendo Se possível Fazer Tipo Um lugar só pra visitantes Tipo Quem quiser ir lá Vai ter um monte de comida Vai ter um monte de Atrações Pros visitantes Fazer Sem ser O lugar de guardar dinossauros Tipo Aqui ó Fazer Tipo banheiro Abrigo Abrigo Só um canto Só pra isso Eu tava pensando Mas eu acho que não Ficaria uma ideia Muito da hora Porque a gente não tem Muito local De Espaço Mais ou menos Vamos Tá chegando aqui Nosso primeiro Ceratossauro Vai pousar aqui Vamos esperar Tá chegando aqui rapaziada Primeiro Ceratossauro Ele é meio vermelho Ele é mais uma cor original mesmo Não sei lá pessoal Ele Você olha dele de frente Você vê a cara Você não vê o que aparece no filme Parece que aquele que apareceu no filme Tinha uma cara mais inchada Parece Não sei se é só eu que tenho essa impressão Ele aparece de frente assim Então tipo Se a gente for colocar aí de frente assim ó Não parece muito Parece que ele tinha umas bochechas um pouco maior Então É Um negócio diferenciado Mais do filme Esse aqui vai ser o nosso Liger Ó Eu preciso de alguém Pra comentar Usos do Estigmolose Do Pyrrolifossauro Dos Stegossauro Desse Dos Spinoseratops E dos Monolifossauro Ah E também Os dos Ceratossauro Agora Ó Esse aqui é mais cinza Uma da hora Cinzão Muito bonito Vamos ver se a gente já consegue Um pouco do outro aqui Ele é mais Cadê É muito difícil Ele é meio parecido Com o primeiro Melhor Ó Que também Melhor Tá vendo Seria da hora Seria da hora Se ele soltasse um rugido Aqui agora Rapaziada E esse da hora O outro já tá caindo Que cena linda Dá vontade de colocar Naquele Cambio e meio Rapaziada Então É da hora Esse parque aqui Vai ser um parque Muito legal Ó Chegou o terceiro Como eu falei Ó Deixa eu ver se não é A mesma cor Esse aqui é Salar de vasco Com padrão branco Esse aqui é Malizar padrão branco Então não é a mesma cor Mas é parecido O que você tá fazendo Aqui perto da cerca É vai curtir lá Deixa ser o que ele quer Então tá rapaziada Esse vai ser o nosso parque Vou terminar o nosso parque Aqui Ah não rapaziada Pera aí Eu vou Mover esse aqui de lugar Deixa um pouquinho Aqui Isso Fazer a mesma coisa Com O negócio aqui De paleomédica Pra gente não Ter esse caminho Aqui tampado Não dava querendo Rapaziada Fazer um caminho Desse Não Uma jala dessa Aqui pra baixo também E aqui Na frente Vai ser o aviário Mas eu não sei Se vai Ah não Porque aí como eu vou Puxar esse caminho Vai dar pra Pro pessoal ver o aviário aqui É Isso Dá Dá pra fazer ele bem certinho Ou Eu tava querendo Fazer também Aqui ó Aqui 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 Que aí eu poderei Fazer uma jala aqui E uma menor aqui Na frente E a gente não precisaria Soltar no ar E sim Soltar no chão Porque ele ficaria Mais da hora Mas eu não sei Vou pensar ainda Como podemos deixar E Esse foi o vídeo Espero que vocês Têm gostado Deixa o like Se inscreve E Tchau 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 Tchau